Vamos abrir esse presente especial, que é um envio maravilhoso, lá da nossa querida tia Ângela Lara. Ó, salva de palmas de novo! Manda um beijo pra tia Ângela! Isso, muito bom! Fala, obrigado! Obrigado! Isso. Agora vamos fazer a abertura. We e Laurinect vão abrir pra você aqui essa primeira parte, tá bom? Ela manda esse presente com muito amor e com muito carinho. Vamos abrindo o presente, o pessoal que tá em casa acompanhando. Obrigado por tudo, nós estamos juntos e misturados. O que será que nós temos aí? Não sabe? Vamos já descobrir nesse exato momento. Rapaz, o Willian tem força, né? O que que é isso, Brasil? Vamos ver! Se é da Ângela Lara, já sei que nós vamos amar o presente. Ai, cara, não acredito. Já tô vendo por aqui, já. Eu também! Olha! Mano, abriu! Olha aí, mano! Nossa, cara, que felicidade! Isso é isso! Calma aí, deixa eu ver! Calma aí! Olha pra cá, pra mim! Gente mesmo! E... Que maravilha! Uma caixinha! Uma caixinha! Vamos ver, não é? Tá arrancando de bicicleta, porque é todo chute, até sem a sandália. São efeitos de cabelo, né? Posseirinhas, cordões... Olha aí, viu como é bom ver? Tu achou que era balinha. Não, não é! Claro! Vê o próximo aí. Pode abrir, Laurinete. William, também pode pegar um e pode abrir. Tá autorizado. Pode ficar à vontade. Olha aí, ó. Tanto de roupinhas também. Especiais. Maravilhosas. Sensacional! Muita coisa mesmo! E aí, William, o que é que tem aí dentro? Olha aí, roupa que me tem. Aqui são mais roupas também. São várias roupas, pessoal. E vem muita coisa. Tira uma dessa aí, Laurinete, pra gente. Só pra mostrar aqui pro pessoal que tá acompanhando. Olha aí, gente. São roupas novíssimas. E roupas aí que ela vai usar bastante. Rapaz, agora a Manu tem bastante roupa, né? Pronto. Abre isso aí, Manu. Olha, que legal. Mostra aqui pra gente. Isso. Agora a minha filha vai fazer o seguinte. Um pedido. Olha! Que legal! Como é o nome disso aí? Pipoca? Popit. Ah, é Popit. Eu preciso ligar a pipoca. Nem eu sabia. E ela que sabe. Ela que gosta de assistir desenho. É. É. Pai, ó. Pai.